Vai também disputar a fase final da Taça Africana das Nações como treinador. Momento de emoção para o selecionador Chiquinho Conde. Depois de ter jogado, vai agora também como treinador à fase final da Taça Africana das Nações. Aí está. É um momento de grande emoção para o treinador, não só para os jogadores e para todo o estádio. Momento em que o Benin arriscou tudo e Moçambique aproveitou-se. Grande passe do Jenny Catamo. Repar, bola perfeita do Jenny Catamo para o Clésio atirar e fazer o golo que acaba com qualquer dúvida. Clésio marca o seu sétimo golo pela seleção de Moçambique e garante a qualificação. Clésio que tinha marcado pela última vez já em 2019. Vamos aqui para o final. Está aí. Termina o jogo. Apita o árbitro e acaba o jogo. Moçambique venceu por três bolas a duas aqui no Estádio Nacional do Zipeto. E consegue a qualificação para a fase final da Taça Africana das Nações. A Cante, Moçambique vai pela quinta vez disputar a competição mais importante.